Porque a primeira coisa para ter sucesso na vida, vai passar por aquilo que eu acredito, tudo é questão de mentalidade, mudança de mentalidade, quando a gente tem mudanças na nossa vida, elas começam na nossa mente, nos nossos pensamentos, nas nossas crenças, e quando a gente começa a modificar essas crenças, a gente modifica os nossos comportamentos, e nós começamos então a viver de forma diferente, algumas áreas da nossa vida. Primeira Crônicas 4, 9 e 10 diz assim, E foi Jabes, mais ilustre do que os seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome de Jabes, dizendo, Porquanto com dores o dei a luz, porque Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo, Se me abençoarem muitíssimo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos amplificares, e tua mão for comigo, e fizeres do mal que não seja aflito, e Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Amém. Pode sentar, pode fechar a sua Bíblia. Agora, olha aqui para mim, preste atenção a Palavra de Deus. Pode fechar a sua Bíblia, nós vamos falar basicamente desse texto, então você já leu, né, quem vai fazer algumas anotações, fique à vontade para a sua célula, né, e eu gostaria que você prestasse atenção a Palavra de Deus. Nós conhecemos já, já trouxe para você a história de Jabes. É um personagem da Bíblia que passa de uma forma muito rápido, um pouco desconhecido, talvez aqui, a maioria, talvez, nunca tenha lido esse texto. Se conhece Jabes, talvez de uma canção da Alda Célia, que diz assim, Como Jabes orou, eu também vou orar, e como o Senhor o abençoou, também vai me abençoar. Como a canção da Tamares, também, que conta sobre a história de Jabes, uma história que começa, de uma forma, podemos dizer assim, errada. Uma história que começa dolorosa e difícil, e que tem uma mudança, e que tem uma reviravolta. Então, eu quero falar um pouquinho, rapidamente, sobre a história de Jabes, só desses dois versículos, e o que realmente fez com que Jabes tivesse uma grande mudança. Porque, quando a gente começa a ler, a história, esses dois versículos, a Bíblia diz que Jabes, vamos usar essa palavra, se tornou mais importante do que todos os seus irmãos. Mas o nascimento de Jabes, não foi assim. Na verdade, o próprio nome dele, já traz as características, a respeito de Jabes. Antigamente, era levado muito a sério, nos tempos bíblicos, era levado muito a sério o nome, e ele estava sempre ligado, intimamente ligado com a pessoa. O que o nome significava, falava daquela pessoa. Então, eles levavam muito a sério isso. Por exemplo, Jacó, na verdade, na sua tradução, embora alguns tentam dizer diferente, mas significa enganador. E nós conhecemos a história de Jacó. Até ele ter uma mudança, e se transformar em Israel, o campeão de Deus. Ou seja, mudou o nome. Deus mudou o nome de Abraão, para Abraão, era Abrão. Deus mudou para Abraão. Sarai, Deus mudou para Sara, entre outros, porque era importante. Malon, Iquilon, significava os fracos. Aí a gente vai vendo o que significa o nome, e a gente vai ligando a história dessas pessoas. Noemi, significa a agraciada. E aí nós conhecemos a história de Noemi. Salomão, Salomão significa rei da paz. Olha quem foi Salomão. Então, os nomes estavam sempre ligados às pessoas, intimamente a quem ela certamente seria. E quando Jabes nasceu, ele nasceu em uma situação bem delicada. Imagina naquela época. Talvez não era nem para ter sobrevivido, mas Deus com as suas mãos poderosas, fez com que um milagre acontecesse na vida da mãe e do garoto. Não haviam as assistências que se tem hoje. Não haviam conhecimentos que se tem hoje. Certamente, havia uma taxa muito baixa de sobrevivência de crianças, quando nasciam por várias razões. E bebês que morriam na barriga da mãe, no parto. E a Bíblia nos dá a entender que o parto de Jabes foi um parto delicado, difícil, dolorido. A ponto da mãe dizer assim, olha, você vai chamar Jabes, porque eu sofri demais. Houve muita dor para ter você. Jabes do hebraico, Iabet, significa talvez a melhor. Literalmente, dor. Ou aquele que causa dor. Ou aflição. Ou pesar. Olha só o que significava o nome de Jabes. Na sua raiz, afligir. Então, aquele garoto cresceu e foi colocado sobre ele uma carga muito pesada. Porque imagina ele crescendo ali nas cercanias. Crianças são crianças em todo o tempo. Imagina as pessoas olhando para Jabes. E quantas vezes ele foi motivo de chacotas. Aquele que causa dor. Você foi o que causou dor entre todos os irmãos. Você não era para ter nascido. Ou esse nome que era dado, a criança carregava. Carregava e certamente se linkava ao seu futuro. Então, Jabes, ao olhar para frente. Ele só enxergava dor e sofrimento. E ouvindo dado o nome pela sua própria mãe. Sendo chamado por esse nome o tempo todo. E as pessoas à sua volta. As outras crianças. A faz da adolescência. O jovem Jabes. Ou seja, ele nasceu. Vamos usar dessa forma. Predestinado para um sofrimento. Por causa do seu nome. Quando ele nasce, ele recebe uma palavra. Que faz com que ele vá ter um futuro tenebroso. Angustiante. Seria certamente o menor dos seus irmãos. Por causa do seu nome. Por causa de tudo aquilo que ele ouvia em todo o tempo. Nós sabemos. Que aquilo que a gente ouve. Tem um grande efeito sobre nós. Porque geralmente quando a gente ouve algumas palavras. Elas causam alguns impactos. Emocionais. Algumas sendo repetidas. Se transformam até dentro de nós. Uma verdade. Porque a verdade ela é. Em muitos aspectos. Relativa. A verdade. Ela é confundida. Muitas vezes. Com realidade. E a gente não pode confundir. Verdade com realidade. Porque as vezes a gente tem uma verdade. Que não é a realidade. Essa verdade não é real. Essa verdade pode ser real. Para mim. Porque ela está fincada. Alicerçada. Naquilo que eu acredito. Nas minhas crenças. Que eu tenho desde criança. Onde as crenças são formadas. Na sua grande maioria. E Jabes. Esteve com ele. Uma crença. De que não ia dar certo. Que ele nasceu para sofrer. Que tudo ia dar errado. Então nós podemos dizer. Que Jabes. Aquele que causa a dor. Já nasceu em um momento. Terrível. O seu nome era um presságio. De sofrimento. Angústia. E dor. Mas aí. A gente percebe. Logo no início da leitura. A Bíblia dizendo. Que Jabes. Se tornou. O maior. Dos seus irmãos. Por que que Jabes. Se tornou o maior. Dos seus irmãos. E é isso que nós queremos. Falar nesta noite. E fazer um paralelo. Eu não sei. Quais são. As suas crenças. Aquilo que você realmente acredita. Acerca de você mesmo. Para começar. Porque. A primeira coisa. Para ter sucesso na vida. Vai passar por aquilo. Que eu acredito. Tudo é questão. De mentalidade. De mudança. De mentalidade. Quando a gente. Tem mudanças. Na nossa vida. Elas começam. Na nossa mente. Nos nossos pensamentos. Nas nossas crenças. E quando a gente. Começa a modificar. Essas crenças. A gente modifica. Os nossos comportamentos. E nós. Começamos então. A viver. De forma diferente. Algumas áreas. Da nossa vida. Mas o problema. É que. O diabo. Sabe muito bem disso. É por isso. Que ele usa. Muito. O que a bíblia chama. De tardos inflamáveis. Do maligno. Que nada mais é. Do que ingerências. Na mente. O diabo. Lança pensamentos. Na vida. De uma pessoa. De forma estratégica. E uma das maiores. Estratégias. Do diabo. Relacionado. A pensamentos. É fazer. Com que a pessoa. Pense. De forma. Errada. Acreditando. Que o pensamento. Seja dela. Tanto é. Que o diabo. Impulsiona. Ela pensa. E logo. Verbaliza. Eu estou. Pensando. Eu. Penso. E muitas vezes. Aquele pensamento. Não é dela. O eu. É só. Para que seja. Validado. Em sua própria. Mente. Que é dela. Os pensamentos. Podem surgir. E serem formados. E terem. Influências. De três origens. A sua. Baseado. No que você vive. Que você acredita. No que tem a sua volta. O meio que você vive. Ou. Vem. Influências. Do inferno. Para fazer você pensar. Ou. Vem. Influência. Dos céus. Para fazer você pensar. E quais são. Os seus pensamentos. Pensamentos. Às vezes. Eles não são. Não é. Não se é dado. Muita importância. Para eles. Mas a Bíblia. Ela deixa bem claro. Sobre os pensamentos. Filipenses. Capítulo 4. Versículo 6. Em diante. Vai trazer orientações. Importantes. Para que possamos cuidar. Dos nossos pensamentos. Filipenses. 8. Traz uma lista. De adjetivos. De coisas. Que nós precisamos. Pensar. Ou. Passar. Os nossos pensamentos. Por esses crivos. Quanto mais irmão. Tudo que é puro. O meu pensamento é puro. Tudo que é honesto. O meu pensamento. Está sendo honesto. Tudo que é de boa fama. Meu pensamento. Está sendo de boa fama. Tudo que tem a virtude. Meu pensamento. É virtuoso. Existe algum louvor. Por causa deste pensamento. Então. Analise tudo. E seja. Culpe. Os vossos pensamentos. Porque os pensamentos. Vão modificar. As nossas emoções. Vão gerar. Os nossos comportamentos. As nossas atitudes. De vitória. Ou derrota. Então Jabes. Cresceu. Ouvindo coisas. Que não eram verdadeiras. E certamente. Ele acabou tomando posse. A pessoa recebe acusação. Imagina. De pessoas. Que ela acredita. É por isso. Que um pai. E uma mãe. Tem que tomar muito cuidado. Com o que fala. Para o filho. Porque. A primeira coisa. Que o filho admira. É o pai. E a mãe. Não tem ninguém. Que ele acredita. Quando ele começa. A ter. A sua cognição. De uma forma. Em que ele consiga. Perceber. A confiança. No pai. E na mãe. É a primeira coisa. Esse laço. É importante. A criança. Começa. De pequeno. Explorando. Este laço. Você solta. A criança pequena. Ela vai. Num lugar. Que não conhece. Dá um passo. E olha. Para trás. Para o pai. Para a mãe. Para ver. Se eles estão acompanhando. Se o pai. Dá um passo. Em direção. Ele consegue. Ir mais longe. E vai indo. E vai indo. Mas se o pai. Fica. Dificilmente. Ele vai muito longe. Ele vai voltar. Ele vai chamar. Ele vai puxar. Ele tem segurança. Na presença do pai. Confia no pai. E na mãe. E ao mesmo pai. E a mãe. Que por falta de sabedoria. Às vezes. Lançam palavras de maldição. Chega para a criança. E diz. Você é burro. Não aprende nada. Fazem comparações cruéis. O seu primo. O fulano de tal. Olha como que está na escola. E causa um estrago terrível. Na mente. Daquela criança. Daquele pré-adolescente. Daquele adolescente. Uma vez que nós temos conhecimento. Que o poder da morte. E o poder da vida. Está na língua. Está nas palavras. Uma vez que nós temos conhecimento. Como diz Tiago. A nossa boca. Não pode. Ter duas fontes. Não pode. Trazer bênçãos. E maldições. Lançar bênçãos. E maldições. A gente precisa cuidar. E aí. Nós temos. Pessoas que acabam sofrendo. E crescem. Acreditando. Que. Não tem. Condições. De fazer nada. E não acreditam. No seu potencial. Se você. Não acreditar. No seu potencial. Logo. Você vai ser. Inibido. Logo. Você. Vai ter medo. A raiz do medo. É exatamente. A insegurança. Você é inseguro. Logo. Você tem medo. Logo. Você não se posiciona. Logo. Você não faz. Logo. Você foge. Logo. Você não assume compromissos. Desafios. Que a vida apresenta. O tempo passa. Você fica para trás. Mais oportunidades. São perdidas. Que não vão voltar mais. Por causa. Dos pensamentos. Daquilo que eu acredito. Daquilo que eu penso. E muitas vezes. Daquilo que eu teimo. Em pensar. Jabes. Foi. De uma certa forma. Até rejeitado. Pelas pessoas. Pela mãe. Por tudo. Mas. Havia. Algo especial. Na vida de Jabes. Havia. Um olhar de Deus. Para ele. Quando todos. Nos rejeitam. E nos decepcionam. Nós temos. Um Deus. De graça. Que nos dá. Graça. Sobre graça. Ou seja. Graça. E graça. E graça. Todos os dias. Eu não sei. Como você chega hoje. Eu não sei. Como é a sua vida. Hoje. Eu não sei. Quais os seus pensamentos. Agora. Acerca do teu futuro. Dos teus projetos. Dos teus sonhos. Eu não sei. O que você. Tem medo. Quais são os seus medos. As suas inseguranças. Eu não sei. Mas uma coisa. Eu sei. Deus. Tem um olhar. De graça. Sobre você. A graça. De Deus. É sobre a sua vida. E é por isso. Que você. Está aqui. Pastor Silvio. O que é graça. Favor e merecido. Um favor que nós não merecemos. Mas nós recebemos. De graça. Porque Deus. Nos concede. E nos dá. A graça de Deus. É maravilhosa. E quando a pessoa. Recebe a graça. E entende a graça. Ela se torna uma pessoa. Graciosa. Juntamente. E em relação. A outras pessoas. O cristão. Verdadeiro. Recebe a graça. E transmite. A graça. Então. Jabes. Tinha o olhar. De Deus. Sobre ele. Podemos dizer. Que Jabes. Começou. Tudo errado. Mas. É importante. Começar. Certo. É importante. Começar. As coisas. De forma. Correta. Porém. O mais importante. É terminar. Porque as vezes. Nós começamos. Algumas coisas. De forma errada. E as vezes. Nós corrigimos. No meio do caminho. E terminamos. Diferente. Então. Eu posso dizer. Que o mais importante. É. Terminar. Do que começar. Isso. Não estou dizendo. Que começar. Pode ser. De qualquer jeito. Mas. Uma pessoa. Pode levar. Uma vida. De 50 anos. Na igreja. Em fidelidade. E nos últimos dias. Da tua vida. Perder. Realmente. O foco. Perder. Realmente. Aquilo. Que ela construiu. Ao longo. De todos. Aqueles. Anos. De integridade. Às vezes. Por lapsos. Na sua vida. Leva-se. Uma vida. Para construir. Uma história. E alguns segundos. Para destruir. Essa mesma história. Então. É importante. Por isso. Que a Bíblia diz. Que quem pega no arado. Tem que levantar a cabeça. E não olha para a direita. Nem para a esquerda. Não olha para trás. Porque quem olha para trás. Não é apto do reino dos céus. Olha para frente. Siga em frente. A vida vai te decepcionar. Pessoas vão te decepcionar. Mas a graça de Deus. Vai estar sempre a teu favor. Você vai se decepcionar. Você vai pecar. Mães. Onde abundou o pecado. Superabundou a graça de Deus. A graça de Deus. Sempre está presente. Ai de mim. Se não fosse a graça de Deus. Ai de mim. Se não fosse a misericórdia de Deus. Você pode dizer isso. Levanta a mão direita para o céu. E diga. Ai de mim. Se não fosse. A graça. E a misericórdia de Deus. E Deus. Ele certamente tem planos e projetos. E Ele tem para a sua vida. Assim como tinha para a vida de Jabes. Não importa como você nasceu. Não importa se você foi rejeitado. Deus jamais rejeita os seus filhos. Deus jamais rejeita os seus servos. Aquele que Ele criou a sua imagem e semelhança. Deus não vai rejeitar. Mesmo que se o dia que você nasceu. Seu pai não estava presente. Mesmo que talvez você nem conheça o seu pai biológico. Mesmo que você tenha o sentimento de ser abandonado. O dia que você nasceu. Independente do que estava acontecendo aqui na terra. Havia uma festa nos céus. Porque estava nascendo um campeão de Deus. Quando Deus criou você. Ele não criou. Colocou aqui na terra. Vai lá. Ver se dá certo. Ele criou você para vencer. A Bíblia diz que nós fomos formados. E Deus já nos assistia. Nos conhecia. Antes que nós fôssemos uma massa. Informe no ventre da nossa mãe. Diz o Salmo 139. Deus já nos assistia. E já tinha preparado dias para nós. E dias de vitória. Deus não preparou sofrimento, derrota para ninguém. Deus preparou vitória. Deus tem planos de bênção. Deus tem planos de vitória. Viver isso ou não. Não vai depender de Deus. Porque tudo que Deus pode fazer. Para que eu tenha direito. A bênção. A graça. Ao poder dele. Ele já fez. Agora é comigo. Resistir firme ao diabo. E seguir adiante. Para aquilo que Deus tem proposto. Mas Jabes. Ele conheceu algo fantástico. Ele conheceu. Algo que a igreja ouve falar. Você já ouviu falar. Você já cantou inúmeras vezes. Mas talvez. Você tem negligenciado. Jabes conheceu. Uma das armas mais poderosas. Que eu como igreja tenho. Que você como igreja. Nós como igreja. Temos. Que é o poder da oração. Jabes conheceu. O poder da oração. E logo então. Jabes resolveu. Ter uma mudança. De vida. A situação. De Jabes. Poderia ser outra. Mas ele decidiu. Eu não quero ser. Uma maldição. Nessa terra. Eu me recuso. A viver. Aquilo que o meu nome. Diz que eu sou. Mas como modificar isso. Ele poderia. Passar a vida toda. Reclamando. Se lamureando. Vivendo de auto. Comiseração. O que tem de crente. Vivendo de auto. Comiseração. Ou seja. Pena. E dó. De si mesmo. Ah. Mas. Só falta falar. Eu sou um coitado. Olha a minha vida. Olha a minha família. Ah. Você. Sua família. Está na igreja. A minha. Está lá na macumba. Ah. Mas você. Tem um emprego bom. Eu não tive oportunidade. Irmãos. Prestem atenção. Deus não abençoa. Quem fica. Lamureando. E vivendo de auto. Comiseração. A pena de você mesmo. A dó de você mesmo. Não move a mão de Deus. Porque Deus te dá condições. De mudar isso. Deus te dá condições. De ter uma mudança. A palavra dele. Você recebe todos os dias. E ela te dá poder. Para começar a mudar. Às vezes não é fácil. Às vezes. Como seres humanos. Que somos. Nós. Temos. Alguns problemas. Algumas dificuldades. Dizemos algumas coisas. Que não deveríamos dizer. Antes que você diga. Eu só digo a coisa certa. Já começou mentindo. Porque todos nós. Falamos coisas erradas. E coisas que não deveríamos falar. Acontece. Sim. Mas eu não posso fazer disso. Um estilo de vida. Eu preciso corrigir. Para poder caminhar. Novamente. Diferente. Olhar para o maior presente. Que Deus nos dá. Que é a vida. É o tempo presente. Porque eu não posso mudar nada. Do que passou. Hoje eu tenho algumas dificuldades. Na vida. Que são consequências. Do meu passado. Eu tenho que enfrentar. Porém. Eu posso construir. O futuro. Modificando o meu presente. Com as minhas escolhas. Decisões. Posicionamentos. E atitudes. E essa arma poderosa. Chamada oração. A igreja tem. Mas às vezes não usa. A oração feita. No nome de Jesus. Tem poder. Para abalar. As estruturas. Do inferno. E tudo que Deus faz. É resposta de oração. Ore. Busque. A gente olha para a Bíblia. E somos ensinados. A pedir. A orar. O tempo todo. Por que nós somos ensinados? Porque. Há um poder muito grande. No nome de Jesus. Na oração feita. No nome de Jesus. Mas nós negligenciamos. E muitas vezes. Preferimos reclamar. Do que orar. Mas Jabes. Fez. Uma oração. A gente vai rapidamente. Dividir em quatro partes. Porque ele fez. Quatro pedidos. Para Deus. Nós acabamos de ler. Os quatro pedidos. De Jabes. E esses quatro pedidos. Mudaram. A história dele. Primeiro pedido. Ele diz assim. No versículo 10. Que o Senhor me abençoe. E me alargue. As fronteiras. Jabes pediu. Prosperidade. Diga assim. Jabes pediu. Prosperidade. Ele falou assim. Olha. Que o Senhor me abençoe. E me alargue as fronteiras. Naquela época. Deus me abençoe. E abençoe toda a minha vida financeira. Meu trabalho. Meus negócios. As fronteiras. O tanto de terra. Era a autoridade. O poder que a pessoa tinha. Era muito importante. A riqueza. Era medida. Nas terras. Nos bois. Nos animais. Nos servos. E ele pediu. Para que o Senhor. O abençoasse. E aumentasse. As suas fronteiras. Bom. Eu posso pedir. Para Deus me abençoar. Posso. Claro. Eu tenho que. Orar. E pedir. Para que Deus me abençoe. De uma tal forma. Que eu me torno. Um canal de bênção. Na vida. De outras pessoas. Tem uma coisa. Irmãos. Das famílias. Eu vou perguntar. Aqui. Você vai responder. Levantando a mão. Quero ver se tem na sua família. Na minha família tem. E eu acho fofo isso. E eu acho importante. Na sua família. Tem alguém. Um sobrinho. Ou. Alguém. Que chega para você. E fala. Pensa tio. Pensa avô. Pensa avó. Na sua família tem. Levanta a mão. Quem tem na família. O que que você fala. Não. Imagina aquela pessoa. Um sobrinho. Uma criança pequena. Eu vou fazer a parte dele. Aí você vai responder. Tá. A sua bênção. Faz quando você é meu tio. Ô tia. Vou fazer igual as crianças fazem. Pensa tio. Enche a boca e diga. Deus te abençoe. Ah. Mas se ninguém pedir. Mesma coisa. Às vezes eu vou no mercado. Tá. Em vez de brigar. Eu falo. Deus te abençoe. Irmãos. Tem gente. Ah. Eu tenho vergonha de falar. Deus te abençoe. Mas Deus te amaldiçoe. Tem gente que fala. Coloca no Instagram. Caramba. Eu. Pior que eu já vi crente. Com essa frase. No serviço dele. No local de trabalho. Te desejo em dobro. Tudo o que me desejares. É do inferno essa frase. Por quê? Se você me deseja benção. Te desejo benção em dobro. Mas se você me deseja maldição. Ah. Maldito. Miserável. Tá acabado. Te desejo em dobro. Se você deseja que eu morra. Desejo que você resseque. Então essa frase não é legal. Se a pessoa desejar a maldição para você. Abençoe ela. Se a pessoa te desejar a maldição. Abençoe ela. Eu recebi um recado. Uma época. Eu tinha por volta. Dos 19 anos. Uma mãe de santo. Na cidade que eu estava. Começou a fazer despacho. Para destruir minha vida. E quando eu fiquei sabendo. Ah. Eu não deixei barato não. Alguém chegou e falou. A macumbeira tal. Diz que vai acabar com a sua vida. Que não vai dar certo. Que vai amarrar os seus caminhos. Já colocou o seu nome lá no ritual. Tal. Falei. Eu não vou deixar barato não. Eu vou começar a orar por ela. E eu comecei a orar. Ela macumba de lá. E eu oração de cá. Macumba e oração. Macumba e oração. Eu sabia que. Maior é aquele que está em mim. Do que aquele que está no mundo. E se Deus é por nós. Quem será contra nós. Trazendo para o singular. Se Deus é por mim. Quem será contra mim. Irmãos. Única vez na vida. Eu já fui no centro de macumba. Uma vez só. Foi dessa macumbeira. Ela começou a ter uns problemas. Começou a ter umas visões malucas. Começou a correr a noite. Começou a ter. No quintal. E alguém da família. Que frequentava a igreja. Pediu para que eu fosse lá. Eu falei. Se ela aceitar. Eu vou. Aí ela aceitou. E eu fui lá orar por ela. Pela macumbeira. Que fazia macumba para mim. Irmão. Cheguei. Orei por ela. Ela aceitou a oração. Orei. Na casa dela. Eu falei assim. Eu posso. A gente tem cada ideia. As ideias. Eu fiquei incomodado. Estava fechado a casa. Eu posso orar lá no quintal. Lá no fundo. Tem alguma coisa lá. Não tem nada não. Só tem um barracãozinho lá. Eu falei. Eu posso orar lá. Pode estar aberto. As ideias. Era o barraco. Onde fazia a macumba. Eu fui lá no fundo. Quando eu entrei. Arrepiou tudo. Se você me visse. Você ia falar. Maluco. Ainda mais naquela época. Dezenove anos. Eu apontava o dedo. O demônio. Você ia sair daqui daqui. Eu expulsei demônio. Todo quanto foi lado. Naquele terreiro de macumba. No outro domingo. Passou dois. Eu apontava o dedo. 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 Ei, som Onde eu estava? Ah, estava não Sabia que vocês iam falar isso Por isso que eu quiquei a bola para vocês chutarem Depois eu estava no segundo domingo Não estava na macumba não Segundo domingo Eu tenho em casa Que eu peguei do meu pastor na época Uma fita pequena E nessa fita tem essa mulher Na igreja, naquela época Podia, tá? A gente fazia Dois sacos, sabe esses sacos de 60 quilos Mas de plástico branco Dois sacos cheios de Zé Pilintra, imagens não sei das quantas Não sei das quantas Ela entregou a vida para Jesus E até hoje é serva do Senhor Jesus Maior é aquele que está em nós Do que aquele que está no mundo Abençoe quem te abençoa E abençoe quem te amaldiçoe Ame quem te ama E ame quem não te ama Se você só ama quem te ama Blah Isso todo mundo faz Então Eu tenho que abençoar Então tenha prazer E dizer Deus te abençoe Meu filho Deus te abençoe Quando eu era vereador O vereador Mitsuru Oda Chegava para mim E falava assim Às vezes brincando Não sei se era brincando Ou muito sério Então eu já respondia também Pastor A sua bênção Eu dizia pra ele Que Deus te abençoe Por toda a eternidade Pensam Ah eu pediram Pra eu orar Um dia pediram Pra eu orar Num comércio Pra eu abençoar Eu fui lá Pra abençoar Alguém Você foi naquele lugar Pra abençoar Sabe fulano é isso Fulano é aquilo Eu falei Então mas eu fui pra abençoar Se chamasse pra amaldiçoar Eu não ia Mas pra abençoar Eu vou em qualquer lugar Bom Prosperidade Eu acho que vou ficar Com essa aqui Mike Pode deixar Tá? Obrigado Prosperidade Ele pediu a Deus Pra que Deus o abençoasse E alargasse as suas fronteiras Você pode pedir pra Deus Abençoar você Abençoar o teu salário Abençoar a tua casa Abençoar a tua família Pastor Sidney Eu posso orar Pra Deus aumentar o meu salário Pra eu ter um melhor emprego Pra eu conseguir crescer É claro que pode Inclusive deve Pastor eu tenho lá A minha loja Eu quero ampliar Eu posso pedir pra Deus Não tá aparecendo ganância Hoje com a teoria Da prosperidade Algumas pessoas Têm confundido Algumas coisas Prosperidade Não é só finanças Mas é ser suprido Por Deus Em todas as suas necessidades E as finanças Fazem parte disso Se você é fiel a Deus Você não só pode Como deve orar Senhor abençoe o meu trabalho Pra que eu tenha Ampliação desse trabalho Porque um cristão fiel Quando as fronteiras dele É alargada Quando ele tem O crescimento Quando ele tem A sua estrutura Aumentada Pessoas a mais São abençoadas Se ele é fiel Na igreja Desimisto Ofertante A igreja é abençoada Se ele tem um trabalho Que atende pessoas Pessoas são abençoadas Se ele tem Três funcionários Cresceu Agora ele tem seis Famílias estão sendo Abençoadas Deus te abençoa Pra abençoar outros Mas ore pedindo Prosperidade A Deus Pode pedir Pode orar Sem nenhum problema Segundo o pedido De Jabes Ele pediu Pra que Deus cuidasse dele Ele disse assim Seja comigo A tua mão Repita comigo Seja comigo A tua mão Olha que interessante Que adianta Ter prosperidade Se a mão do Senhor Não estiver Sobre a minha vida Do que adianta Eu crescer Se não tiver A bênção de Deus E não tiver A mão do Senhor Sobre a minha vida Jabes fez o segundo pedido Pra que a mão de Deus Cuidasse dele Onde quer Que ele fosse Ele queria Que a mão de Deus Estivesse sobre ele Pra que ele Não precisasse Confiar Nas suas próprias mãos Uma vez Que a própria Bíblia Diz Maldito homem Que confia no homem Passagem essa Também Entendida De forma errada Eu não confio em ninguém Maldito homem Confia no homem Nada disso Uma das bases E alicerces Uma das duas pernas Mais importante De um relacionamento De um casamento É a confiança Como que eu vou Me casar Se eu não confio Vamos fazer uma sociedade Se não confiar Na pessoa Pode quebrar a cara Pode Mas tem que confiar Tem que confiar No amigo Tem que confiar No pai Tem que confiar A confiança É importante Mas como que Maldito homem Confia no homem Isso quer dizer Maldito homem Confia Vou traduzir Confia nos seus próprios braços Nas suas próprias forças Em si mesmo Ele é Autossuficiente Não Eu confio No meu potencial Naquilo que eu posso fazer Naquilo que eu me preparei Para fazer Naquilo que eu estou melhorando Para fazer E em Deus Primeiro lugar Deus Não adianta eu acreditar em Deus E não acreditar em mim Não vai adiantar nada Quando Davi foi enfrentar Golias Todos os soldados Com medo Assustado E Golias Todo dia Lá no vale Olhava para cima No vale Um filisteu enorme Olhava lá para cima Onde estavam Os filhos de Deus E dizia Ei Existe homens Israel Se tiver um homem Aí Desça para lutar Comigo Alguém dizia Não O melhor soldado De Israel Não Chegou o jovenzinho Davi E falou assim O que é isso? Quem que é esse Incircunciso Filisteu Para afrontar O Deus vivo? Ele afrontava De forma Terrível Ele dizia Que o Deus de Israel Não passava de estrume Davi Davi não aceitou Eu vou enfrentar Esse gigante Mas você não tem Condições O que Davi disse? Ó Experiência Eu estava cuidando Das ovelhas Do meu pai Veio um leão Eu estava cuidando Das ovelhas Do meu pai Veio um urso Para destruir As ovelhas Para matar Eu enfrentei O bicho Deus me deu Sabedoria Deus me deu Estrutura Deus me deu Graça Eu matei o leão Eu matei o urso E Deus já me dá Força Para matar Esse filisteu Ou seja Eu confio em Deus Mas eu tenho Experiência Aqui ó Já tenho Experiência As vezes a gente Não entende Você está enfrentando Um leão Está enfrentando Um urso Ai meu Deus Eu vou morrer Deus está Estruturando Você Para que lá Na frente Quando for Enfrentar O Golias Você saia Vencedor Deus está Preparando Você Para algo Muito maior Diante das lutas E dificuldades Que a vida Apresenta Ah pastor No meu trabalho Os meus negócios As coisas estão Complicadas Surgiu coisas Que eu nem sei Como lidar Você vai aprender Vai buscar Conhecimento Vai ampliar A sua estrutura De conhecimento E lá na frente Esses conhecimentos Serão importantíssimos Sofrimentos Pessoais Lutas Que nós passamos Quantas vezes Nós usamos Experiência própria De dor e sofrimento Para ajudar Alguém hoje Que está sofrendo Por algo semelhante O que nós passamos Deus está Trabalhando Nas suas estruturas Mas é preciso Acreditar E a mão do Senhor Ela Está comigo Irmãos Ei Eu gosto muito De dizer isso também Você deve ter ouvido Em vários dos meus vídeos Em vários lugares Que a boa mão Do Senhor Esteja sobre você Eu gosto de dizer isso Porque eu sei Quão poderosa E quão potente É a boa mão Do Senhor Olha Eu só vou ler Isaías 40, 12 Na concha Da sua mão Olha Olha a mão de Deus Na concha Na concha da sua mão Mediu as águas E tomou a medida Eu quem impedirá Quem impedirá Agindo eu E terceiro Ele pede proteção Tudo no versículo 10 Me preserves do mal Livrai-nos do mal Livrai-nos do mal Livramento de dois tipos De males Primeiro o mal Que fazem contra a gente Tem gente maldosa Que fazem mal contra a gente Tem gente Que as vezes faz macumba Que as vezes faz macumba Para o outro É o mal Vai lá Mata três galinhas Quatro galinhas O mal Ah está muito caro Mas faz despacho Faz macumba Com caldo que norma A galinha está lá Mas é o mal Faz mal Macumba já é O nome já fala Que é má Macumba Se fosse boa Era boa cumba Mas é coisa ruim E tem gente que faz Então Deus nos livre Do mal Pessoas que As vezes ficam à espreita Olhando para nós No trabalho Ah pastor Tem muita gente Querendo puxar o tapete Da gente É o mal Deus nos livre Desse mal Mas tem um outro mal Que nós precisamos Orar para Deus Nos livrar Que é o mal Que nós mesmos Causamos A nós e a outros Já parou para pensar Que talvez De alguma forma Algum dia Você causou o mal Para alguém Ou Para a sua família Ou Para uma pessoa Próxima Talvez Apenas por causa De um erro Talvez Para os seus próprios Filhos Talvez Você causou o mal De alguma forma Mas de toda forma É importante Pedir ao Senhor Que nos livre do mal E nos proteja O terceiro pedido De Jabes Foi pedindo Proteção A Deus Ele pediu Para que o Senhor O livrasse Irmãos Quando nós Oramos E cremos E cremos no poder Da oração Deus Ele tem prazer Em nos abençoar A Bíblia diz Que Deus lhe concedeu O que tinha pedido Ele orou E Deus Concedeu a ele O que ele tinha pedido E você Tem orado? E Deus Tem concedido Os seus pedidos? A gente Quando olha Para a Bíblia Mateus Capítulo 7 Versículo 7 Diz assim Pedir Pedir Batei Não Pedir Pedir Buscai Batei Abrir-se-vos-á Pedir Pedir Dar-se-vos-á Buscai E acharei Batei E abrir-se-vos-á E o versículo 8 Do Mateus 7 Todo aquele que pede Recebe O que busca Encontra A gente vai lá Para Pedro E ele nos ensina Também a pedir Não tem de nada Por que não Pedes Está vendo? Eu só estou dando Essa deixa Para você completar Para ver que você Conhece a Bíblia A epístola de Pedro Diz Não tem de nada Por que não Pedis Pedis E Deus Vos dará A Bíblia diz Em João 14 Que tudo quanto Nós pedirmos Em nome de Jesus Ele fará Para que o nosso gozo Esteja completo A gente só não pode Esquecer Que a Bíblia Existe texto Contexto Sequência A gente continua lendo Vai entrar no capítulo 15 No versículo 7 15 e 7 Disse Jesus Se vós Estiverdes em mim E as minhas palavras Estiverdes em vós Pedireis o que quiserem E vos será Feito A Bíblia diz em Mateus 6 Presta atenção Que eu não estou falando De coisa que eu acho Eu estou citando a Bíblia Mateus 6 A partir do 24 Não andeis ansiosos Por coisa alguma Com que a vez De comer Beber Ou vestir Olha os pássaros Dos céus Eles trabalham Eles juntam Em celeiro Não Olha os lírios Do campo Eles tecem Não Mas Deus sustenta As aves E diz A respeito Dos lírios Do campo Nem Salomão Com toda a sua glória O homem mais rico Da história Da humanidade Até os dias de hoje Se for analisar A riqueza de Salomão Ele é Ele foi o homem Mais rico Que já existiu E Jesus Traz a sua palavra A palavra de Deus Deixa claro Que nem mesmo Salomão Com toda a sua glória Se vestiu Como um deles Deles quem? Os lírios do campo Aí Jesus diz assim Olha Se Deus Cuida do pássaro no céu As ervas do campo Não cuidará de vocês Homens de pequena fé Foi o que Jesus disse Comida Bebida Não os preocupeis Com que a vez De comer Beber Ou vestir Os gentios Procuram Estas coisas Pastor Então Eu não tenho Nem que orar Para isso Segundo Jesus Não Eu posso orar Mas eu preciso saber Ele disse assim O vosso Pai Celestial Sabe que necessitais De todas elas Você pode orar E Deus sabe Do que você precisa Porém Além do que você precisa De forma material Ter um posicionamento Que você tem que fazer E não pode fazer Uma inversão de valores Ele disse assim Olha O vosso Pai Celestial Sabe que necessitais De todas elas Comida Bebida Vestimenta Porém Buscar em primeiro lugar O reino dos céus E a sua justiça E todas estas coisas Comida Bebida Vos serão Acrescentadas O que é buscar O reino dos céus É ir para a igreja Não Buscar o reino dos céus É se envolver De uma tal forma Que você seja Uma ferramenta Que Deus use Para que o reino dele Seja implantado Nesta terra E que outras pessoas Através de você E do irmão Que está ao seu lado Chegue ao conhecimento Da verdade E do verdadeiro Amor de Deus Por elas Porque o ladrão Vem para roubar Matar E destruir Mas Jesus Veio para dar vida E vida com abundância Como Jabes orou Diz a canção Da Aldacélia Eu também Vou orar E como o Senhor O abençoou Também Vai me abençoar A oração Pode mudar A história De vida De uma pessoa Diz a canção Diz a canção Diz a canção